Fala aí galera do YouTube, bora pra mais um vídeo aí no canal. A ideia de hoje é mostrar como soltar e como trocar essas duas tampas que dão acesso a uma inspeção do magneto, né? E aí você pode, você precisa abrir elas pra você poder regular as válvulas da virágua, né? E essa tampa aqui principalmente, ela prende muito, ela fica muito presa, difícil de tirar e a minha, vocês podem ver por uma manchazinha que tem aqui, ela tá vazando o óleo já. Então aproveitando que eu quero fazer regular as válvulas mais pra frente e que eu comprei um conjunto de tampas novo, eu vou estar removendo essas duas tampas aqui mostrando pra vocês algumas maneiras de soltar, porque essa aqui costuma ficar muito presa, essa aqui também, mas nem tanto. E aproveitar e trocar a tampinha do óleo lá também. Eu comprei essas três tampas aqui no AliExpress, né? Um conjuntinho de três tampas, elas são sextavadas e allen, feitas em alumínio, né? As duas pequenas eu já dei uma testada, já sei que funciona, bora ver se a grande vai dar certo aí e se vai ficar legal aí no meio. Beleza? Então galera, falando aqui da tampinha de cima. A tampinha de cima, eu recomendo usar uma chave de impacto com uma fenda grossa, né? E essa chave de impacto, né, ela vai soltar com muita facilidade aqui, né, a tampa. Não vai ter problema nenhum. Aqui já tava solta, né, eu já tive um trabalhinho pra tirar. Ou você pode usar uma chave de fenda bem grande, de modo que ela fique bem encaixada naquela fenda ali, ó. E aí você possa pegar com bastante firmeza, empurrar bem pra dentro e puxar. A outra opção, você, por exemplo, você pega uma arruela qualquer, né, uma arruela, você pega um alicate, prende o alicate na arruela, de preferência talvez dois alicates, né, um de cada lado da arruela, e aí você coloca aqui e gira. É uma maneira fácil também de abrir, boa pra soltar quando você tá com ela bem emperrada. Lembrando que você tem que empurrar bem pra dentro aqui, não pode deixar escapar, né, a arruela, e gira aqui. Beleza? Passando pra debaixo, a debaixo me deu um trabalhão pra tirar. Com a chave de impacto, ela não funciona bem, porque como é uma tampa grande, a chave de impacto não consegue ter torque pra poder gerar isso aqui, porque a tampa é muito grande. É, joguei bastante desengripante aqui na fresta, né, joguei o desengripante na fresta, esperei um bocado, e tentei usando uma arruela grande, né, essa arruela grande aqui, vocês podem ver que ela encaixa até muito bem aqui, né, eu vou aproximar um pouquinho mais. Vocês podem ver que essa arruela, ela encaixa muito bem aqui, né, beleza? E aí eu usei o mesmo, a mesma técnica, peguei usando o alicate, né, prendi com o alicate aqui, né, dos dois lados, encaixei no lugar, né, vou tirar meu braço da frente aqui. Encaixei aqui do, né, bem no meio aqui da fresta, né, e fiz força pra tirar. Só que quando eu fiz força pra tirar, a arruela empenou, né, a arruela empenou e eu não consegui soltar. Talvez se você tiver uma arruela maior, né, mais resistente, talvez você consiga, é uma boa maneira de tirar. A arruela grande, alicate, né, você pode usar dois alicates pra ter uma alavanca maior, só que aí tem um problema, aqui, vocês podem ver o ângulo que tá aqui, olha onde bate o meu braço, vou dar um zoom out aqui, meu braço bate exatamente onde fica a pedaleira, eu tirei a pedaleira pra poder trabalhar melhor. Você não precisa tirar se não tiver tão preso, mas ajuda, porque aqui, ó, os dois parafusos da pedaleira aqui, é exatamente onde você precisa pra fazer uma boa alavanca. Beleza? E aí tem a outra opção, você usar uma arruela com a chave de fenda, né, uma solução parecida do alicate, mas se você não tiver alicate, você pode tentar forçar com a chave de fenda. Outra ideia que também me deram, usar um alicate de bico, você pode pegar o alicate de bico aqui, ó, forçar dos dois lados aqui, e girar. Só que, né, mesmo ela já tá no solto, ó, você não consegue ter muito torque com o alicate de bico, e talvez um alicate de bico grande, uma marca boa, que não vai entortar. Esse aqui, se eu fizer força nele, ele vai quebrar. Beleza? Então, é, e tem até a última forma, que foi o que eu tive que fazer pra poder soltar, é, punção, né, punção e martelo. Só que eu não usei esse martelo, eu usei o martelo maior que eu tenho aqui. Aí eu coloquei bem aqui no cantinho, bem no cantinho, né, pressionei bem, deixei bem firme, e dei uma porrada bem seca. E aí ele soltou. Marcou aqui? Marcou. Marcou um pouquinho. Mas foi a única maneira que eu consegui de fazê-la soltar. Aí você consegue soltar ela do lugar. Depois que ela já soltou, na minha opinião, usar a arruela com o alicate, é a maneira mais prática de você terminar de soltar ela. Inclusive até assim, ó. E depois que você terminar de soltar, na minha opinião, a melhor maneira de soltar é com o alicate e a arruela. É bem tranquilo de soltar. E aí alguém me perguntou, cai óleo daqui quando a gente abre? Bom, eu não sei ainda, mas a gente vai descobrir exatamente agora. Eu tô com a bacia aqui, e pam, se precisar eu coloco a bacia, eu vou tirar aqui a tampa agora. E beleza. Não cai muito óleo, na verdade não cai óleo nenhum. Eu tô aqui com a tampinha, ó. Esse o-ring já não tá legal. Vocês podem ver pela mancha que tinha aqui embaixo, do vazamento de óleo, tá vendo? Aí o que eu vou fazer é limpar essa parte toda aqui, e ver se a minha tampa nova vai encaixar no lugar. Bom, galera, deixa eu aproveitar e tirar de cima. Eu vou usar aqui aquela chave de perda grande. Cuidado com o-ring, pra ele vir junto. Esse o-ring de cima tá bom, eu não reparei nenhum vazamento de óleo. E aí, infelizmente, a tampa nova não cabe aqui. A rosca é diferente. Ela é maior. Essa tampa aqui do conjunto que eu comprei do AliExpress, infelizmente, ela é maior do que a rosca ali da moto. A do comando, a menorzinha, aqui de cima, ela serviu legal. Aí ela ficou perfeita, né? Teria ficado bem bacana se tivesse dado as duas, mas infelizmente, não deu o tamanho. Então, o que eu vou fazer, vou só, talvez, achar, se eu vejo o-ring, se eu tenho um o-ring novo desse aqui. Eu tenho uma caixinha de o-rings ali, se eu tiver um desse novo, eu vou trocar o o-ring, pra parar o vazamento. E vou só roscar de volta no lugar aqui. A outra tampinha que veio aqui é a tampinha do óleo. Eu já sei que ela serve direitinho lá no lugar. Eu posso até botar lá e mostrar pra vocês como é que fica. Beleza? E o vídeo vai ser só isso. Infelizmente, eu achei que essa aqui ia dar lá, né? É até muito melhor de você tirar e soltar, porque ela tem um um allen, né? De 14 milímetros aqui. Eu vou pesquisar pra ver se eu acho um modelo que seja do mesmo tamanho. Infelizmente, esse aqui não é compatível. Tem bastante dessas aqui no AliExpress. Essa medida aqui é pra WR450. A pequena do comando deu certinha, mas infelizmente a grande não deu. Beleza, galera? Então, galera, a ideia do vídeo de hoje era essa. Infelizmente, a tampa nova aqui que eu comprei, ela não deu o tamanho, não é do mesmo tamanho, né? Essa aqui deu certinha, a pequena. A do óleo também deu certinha. Eu sei que tem outros conjuntos desse no AliExpress. Eu vou dar uma pesquisada pra ver qual é o tamanho dessa rosca, qual é o tamanho daquela rosca. E eu ouvi falar que a tampa de válvulas da B100 serve aqui, né? Se eu tiver algum tempo essa semana, vou descer de um pulinho ao lado dos motos. Vou levar, agora que tá solta, né? Eu posso levar essa aqui e tentar comprar uma com a mesma rosca. Beleza, galera? E esse aí é um dos primeiros vídeos aí tentando retomar o canal. Eu ando bem sem tempo mesmo. E tem algumas coisas pra gravar, algumas coisas na moto que eu queria instalar. Isso aqui era uma delas, infelizmente não deu certo a tampa grande que ia ficar muito legal. Mas talvez eu ache desse aqui, né? Desse tipo de tampa de alumínio no tamanho correto. Essa aqui eu vou ver quais são os motos compatíveis. Provavelmente eu vou anunciar no MercadoLibre. Se eu anunciar eu boto um link aí no vídeo. Beleza? Talvez até do conjunto todo, né? Se eu for comprar um outro conjunto. E é isso aí, galera. Beleza? Abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.